Lumba, 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 Lumba Hum, juro, meu azame, Lumba! Hum, juro, meu azame, Lumba! Mão na cabeça, cheio, Lumba! Hum, juro, meu azame, Lumba! Hum, juro, meu azame, Lumba! Ai, 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 Santa Gatoza Yes, I'm a binei a semana E o meu prota Mastic, sol, sol, sol Iste casa para dizer, papa Açar-me sobito Suzubice Umba, sis, sis Ui, ei, Umba, oh, ei, ah, he, he Umba, Umba Papapa Mastic Samba, son, son Susubice Zumba, zumba Zumba Biba, Zumba Biba, Zumba Biba Flinid Zumba Uh Eh Zumba Zumba Samba Zumba Ai, 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 fais Zumba, ai, yo, Bena Zumba O que é isso? Gato na rua Senta a garçosa Eu sou Olho a Deus do meu Mão na cabeça Mão na cabeça Juro meu azar Isto é caso para dizer Papa, azar né só obi tu Senta a garçosa Ai, ai, ai Ai, azar Ai, problema Ai, azar Ai, problema Azar né só obi tu Azar né só obi tu Zuzubi, check Upa 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 Senta a garçosa Upa Iyia Sis U Pose Upa 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 Senta a garçosa Upa Estou Senta a garçosa Ba Azar né Mão na cabeça, o cheiro Juro o meu azar Mão na cabeça, o cheiro Problema Santa Garçosa Mão na cabeça, o cheiro Mão na cabeça, o cheiro